E aí galerinha do canal, hoje a gente vai fazer um assado aí de Guarajuba, fui numa pescaria ontem, mas não pude gravar porque realmente foi muito puxado e tava muito difícil, mas vou mostrar o assado dela aí, a gente tá aqui no... Olha aí galera, pra nossa sorte eu já trouxe o peixe tratado, mas faltam alguns detalhes aí, como não lembramos de trazer a faca, aí tem que ir no caco de vidro mesmo. E aí galera, agora vou botar aquele pouquinho de óleo, a panela furou, a panela furou, a panela furou, a panela furou, o chá acabou com o... E agora? Caramba doido, furou, e aí sai daí Patrick, sai daí Patrick, olha aí... Galera, não sei, mas hoje tá dando um azar, primeiro esqueci uma faca em casa, a gente até tirou e botou numa sacola, eu acho que ela caiu foi no meio do caminho... E agora na hora de botar o óleo, a panela furou, mostra aí mais pra vocês aí... Galera, a panela furou e tá derretendo, muita sacanagem... E aí galera, olha aí, olha o estado da nossa panela... Pagosou mesmo... Vou ver se eu encontro, porque mais pra ali tem um rancho, mas se eu não encontrar vai ter que ser assado... Mas hoje tá sinistro... Aqui ó, é um rancho abandonado... Eu pensei que a gente ia encontrar alguma panela aqui pra substituir a outra né... Mas olha, quem morava aqui foi embora há bastante tempo... Bem sinistro viu... E aí galera, aí ó... É lá de Dubai ó, peguei um monte de linha... Só um filé... É assim né? É... Ela tá bem... Ela tá bem escalada ela... Uma parcelação de futebol aí... Dando... A gente só tá aqui na expectativa aí do assado sair... Queria mandar aí um abraço aí pro meu amigo Wilson Lima, ali da Raposa... O cara que dá maior apoio aí pra nós... Maior força... Wilson, brigadão aí... Um abração pra tu... Ali ó... O assado tá pra sair... A gente não gosta direito... Ai... Que porra... O assado tá aqui... E aí galera... Já estão com pouca cabrugada... O cara que passa vai degustar... O assado tá ali... O assado... O assado tá ali... E aí galera... É só pra ficar conversando Não põe, hein? Não põe, hein? Agora chegou a hora dele Olha aí, ó Garajuba fresquinha Pense num peixe bom Hummm De qualidade Não põe Não põe Não põe Não põe Não põe Mostrando com a cara que se cabe a ele grande Até pela minha Isso! Não põe E aí galera, a terceira etapa do assadão. Olha, olha. Não. Olha, olha. Olha, olha.